E pra quem não paga, há sempre a consequência. Guarda, prenda-o! Tem um Zé Collor nesse porto de trabalhador. Agora vai esgotar d'água! O T-T-Square será também! Rápido, rápido, você não tem que fazer, pois eu tenho! Já existe, Morofeu. E nosso chefe, ele pretende apenas mostrar que tem um peito muito maior do que o apista de seu cargo, o... 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 o que é? Eu vou ser informado para vocês com vocês, divisores de rubio e o melhor para as costas, órbitos! Ao futuro! 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 O futuro!